Se da vida as vagas proscelosas são Se com desalento julgas tudo bem Voltar de as bênçãos que a sua vida vem Viverá surpreso quando o Deus já vem Voltar de as bênçãos e quantas são Recebida da divina na mão Viverá surpreso quando o Deus já vem Voltar de as bênçãos e quantas são Voltar de as bênçãos e quantas são Música 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 Música